Boa noite, amigos, tudo bem? Está havendo uma grande polêmica em nossa cidade em relação ao outdoor colocado na saída para a Água Boa. Eu fui citado na fala do senhor promotor Mateus hoje, indiretamente, como um crítico, como um demagogo, como um crítico do Ministério Público. Eu gostaria de esclarecer alguns pontos. Na entrevista, o senhor Mateus Pavão, promotor, ele coloca que a propaganda, de uma forma geral, em via pública, na beira de uma MT, na beira de uma BR, ela é irregular. Mas eu pergunto, aqueles outdoors estão ali há anos, há anos vinculando diversas publicidades, diversos anúncios, e só agora é irregular, por quê? Porque tem uma imagem da bandeira do Brasil e do presidente Bolsonaro. Será que não foi visto antes? Não deveria ter sido visto antes isso? A legislação não fala. O entendimento do TSE não é esse, que a outdoor é irregular na campanha e tal, tal, tal. Realmente, se tiver número, se tiver pedindo voto, se tiver número de partido ou sigla partidária, que não é o caso, doutor Mateus. Ali é uma mensagem de apoio do setor produtivo, do agro, de quem produz. O agro merece respeito. O Sindicato Rural de Canarana fez um outdoor em apoio ao presidente Bolsonaro, por reconhecer o que ele vem fazendo pelo país, pela nossa região. Quem não sabe as condições que eram as estradas, os portos, a dificuldade que era de mandar, de exportar a soja, o milho, a dificuldade que era e como mudou em tão pouco tempo de governo, como melhorou tudo isso. Então, o senhor Mateus, ele coloca ali na sua fala que o presidente do Sindicato Rural de Canarana tentou, de certa forma, fazer um circo. Essas foram as palavras do promotor, um circo com tudo isso. Não vejo dessa forma, promotor. O Sindicato Rural prestou uma homenagem a um representante devidamente eleito, não está pedindo voto para ninguém. Esse outdoor foi instalado no meio-dia, às cinco da tarde já havia uma solicitação via telefone para que fosse retirado o outdoor. Eu não acredito que esse seja o caminho mais adequado, né, doutor Mateus? Porque se houve uma ilegalidade, se houve uma infração penal, criminal, eleitoral, qual que é o... o que deve ser feito? O senhor tem que entrar com a liminar junto à comarca de propaganda eleitoral extemporânea e pedir a liminar para o juiz de direito da comarca. É isso que tem que ser feito. Não foi nem a pessoa do senhor, foi um servidor. Então, para ter esse meio de campo, para ter... não deveria ter sido o senhor a ligar? Eu acredito que sim. O senhor coloca como uma grande teoria da conspiração que isso foi mais ou menos planejado pelo presidente do sindicato para expor, para constranger o Ministério Público, para fazer um circo, para ganhar holofote, para ganhar patrocínio. Doutor Mateus, o agro não para. O agro trabalha, acorda às quatro da manhã, o agro vai dormir dez, onze horas da noite. O agro não tem tempo de ficar sabotando o Ministério Público ou querendo colocar o Ministério Público em saia justa, doutor Mateus. Eu não sei em que mundo o senhor vive, a realidade que o senhor tem para si, mas esse nem de longe é o objetivo do agronegócio, do sindicato rural de Canarana, que tem pessoas sérias na sua diretoria e na sua presidência. E não é de hoje que o senhor tem feito algumas declarações, no mínimo polêmicas, né, senhor Mateus? Eu, como um representante da saúde, como um médico, eu vejo com muita preocupação algumas falas que o senhor teve em relação à pandemia. O senhor deu uma entrevista à Rádio Nova Web no dia 6 de abril. O senhor tentou justificar as medidas restritivas e textualmente o senhor disse, vamos lá, vou ler para não cometer nenhuma injustiça com vossa excelência. O que é um nível muito alto, vou ser bem sucinto, é basicamente o número de UTIs que estão hoje ocupadas. Hoje temos 130%. Para quem não é bom em matemática, como por exemplo eu, isso equivale a 100 pessoas hoje estão morrendo em casa, sem UTI. Não tem vaga. Você tem que, se você passar mal, você vai morrer em casa, porque não tem UTI. E além disso, o número de pessoas que estão infectadas em cada cidade, cada pessoa que está infectada, ela potencialmente pode passar o vírus adiante. Esse é o parâmetro. E nessa ponto, agora sou eu, médico e vereador. Vamos lá, senhor Mateus. O senhor classificou o risco de canarana como muito alto. O que é um risco muito alto, doutor Mateus? É quando 1% da população está contaminada e está em caso ativo da doença COVID-19. Esse é um ponto de corte, é um ponto epidemiológico. Naquela situação, se nós considerarmos a população de canarana em 30 mil pessoas, está mais. Hoje nós temos 32 mil pessoas em canarana. Vamos considerar 30, para ficar uma conta mais fácil. Se nós considerarmos esse número, deveria haver 300 pessoas, 300 pessoas infectadas naquele momento, casos ativos de COVID-19, isso no dia 6. O boletim epidemiológico trouxe naquele dia 136 pessoas. Isso equivale, doutor Mateus, a 0,45% da população infectada. Então, não chega a 0,5%, o que dirá a 1%. O senhor falou que era risco muito alto, risco muito alto é 1%. Então, o senhor propagou uma informação incorreta e inverídica. O senhor vai ser responsabilizado por isso? Eu acho muito difícil, né? Acho muito difícil. Mas vamos lá. A taxa de letalidade da doença, até então, tinha 29 óbitos. A taxa de letalidade era de 1,52%. Muito abaixo, doutor Mateus, da média nacional, que está em 3,75%. Portanto, mais que o dobro. Em outras cidades, em outros locais, morre-se o dobro do que morre-se em canarana, de COVID-19. Então, essa informação tem que ser passada de maneira correta. Nós não podemos cometer essa desonestidade intelectual com a nossa população de alarmar, de fazer um terrorismo, de jogar para a população ó, vocês não estão fazendo a parte de vocês, estamos sob um risco muito alto, porque não tem UTI, porque tem muitas pessoas infectadas. Não é verdade. O senhor não falou a verdade por desconhecimento epidemiológico ou por má-fé. Eu tenho para mim que foi por total desconhecimento. o senhor não é ruim só em matemática, não, doutor Mateus. O senhor é ruim em matemática. O senhor falou lá que não é bom em matemática. O senhor é ruim em interpretação de texto, porque onde o senhor enxergou uma propaganda eleitoral naquele outdoor colocado fora da cidade, eu não sei. A interpretação de texto do senhor está precária. E o senhor é péssimo em epidemiologia. O senhor é péssimo. Porque o senhor foi numa rádio e falou que o risco era muito alto de transmissão. Não era. E não é hoje. E o comércio continua fechado. E os comerciantes estão quebrando. Famílias estão sendo destruídas. Por quê? Porque o estado de Mato Grosso fez um grande circo a respeito da pandemia. A doença é cíclica. A gente sabe disso. Ela vai e volta. Nós estamos sabendo aí que ia ter uma segunda onda desde dezembro. A mídia inteira colocou a segunda onda Covid. Nós estamos sabendo disso já há muito tempo. E o que foi feito? O que o estado fez? Quantos leitos abriu? Canarano, o que fez? Quantos leitos abriu? Muito poucos, doutor Matheus. Abriu leito clínico. Leito de UTI deveria. Canarano deveria contar com dois, três leitos de UTI. Com porta. Seria bom para a cidade. Seria bom para os profissionais. Seria bom para todo mundo. Não abriu. Não veio dinheiro suficiente? Não sei. Mas um questionamento que o Ministério Público deveria ter feito era esse. Não tem vaga. De maneira central em Cuiabá. Cadê os leitos de retaguarda? Cadê os leitos de Canarana? Não foi feito. E aí o senhor joga isso. É que o vereador está fazendo demagogia. Que Canarana não tem leito de UTI. Por que eu estava cobrando leito de UTI de Vossa Excelência? Realmente. O senhor vê crime aonde não tem e aonde tem uma negligência brutal por parte do Governo do Estado, que abriu no final de mês de fevereiro, eram um pouco menos de 500 leitos no total, UTI total, para a Covid. Isso, o Ministério Público Estadual, instituição que Vossa Excelência faz parte, não vê crime algum, não vê representação, não vê crime de responsabilidade. Bom, doutor Matheus, o senhor tem feito algumas coisas que têm deixado a população muito triste, principalmente em relação ao comércio. Esperávamos também do prefeito uma flexibilização um pouco maior. Nós estamos com um índice de infecção baixíssimo, muito baixo. Aliás, o índice hoje é muito baixo e as restrições continuam. O senhor, a informação que nós temos é que o senhor está de saída, que o senhor vai ser transferido para outra comarca, algo nesse sentido. Eu fico me perguntando o seguinte, será que o senhor vai fazer isso na outra comarca também? Porque a maioria das cidades do Estado de Mato Grosso tem esse tipo de outdoor. Será que vai ser feito? Será que os seus colegas promotores não estão trabalhando e não estão interpretando a lei? Porque em várias cidades do Estado de Mato Grosso tem esse mesmo tipo de propaganda. Então só o senhor está trabalhando, só o senhor está interpretando a lei de forma correta. Então o senhor merece uma medalha. A informação que nós temos é para o senhor estar de saída. Vá com Deus, Canarana é uma cidade generosa. Canarana te deseja boa sorte na sua nova jornada de promotor, membro do Ministério Público. Mas tenha certeza que a cidade de Canarana não sentirá a sua falta. Um abraço, um forte abraço para o senhor. Um abraço, um abraço, um abraço para o senhor.